RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Continuando a nossa aula sobre consumo, nós vamos ver aqui o consumo de uma TV. E, para você ter uma ideia, vamos dizer que nós temos uma TV LED de 50 polegadas, que consome, em média, 121 watts por hora, ou seja, a potência de 121 watts. Vamos dizer que você fique com o aparelho ligado 6 horas por dia. Então, para eu calcular o consumo mensal, eu vou fazer o seguinte, que o meu consumo é igual à potência vezes o tempo vezes o número de dias, lembrando que a potência em watts, o tempo em horas, e o consumo mensal significa que são 30 dias, né? Eu divido tudo isso por 1.000, e aí, eu vou ter o meu consumo. Então, eu vou ter que o meu consumo é igual à minha potência, que é de 121 watts vezes o número de horas, que são 6 horas, vezes o consumo mensal, ou seja, 30 dias. E aí, eu divido tudo isso por 1.000. E, se eu multiplicar tudo isso daqui, eu vou ficar com 21.780. E eu divido tudo isso por 1.000. Eu posso simplificar esse zero com esse. E aí, isso é igual a 21,78 kWh. Novamente, se eu colocar a minha tarifa igual a 45 centavos... E, claro, essa tarifa vai variar de distribuidora para distribuidora, né? Então, com a tarifa de 45 centavos, eu vou multiplicar pelo meu consumo mensal. Então, aqui, ó, vezes 45 centavos, e isso é aproximadamente R$ 9,80. Bem, pessoal, vocês viram como é importante aprender a calcular o consumo de cada aparelho, né? Enfim, se vocês quiserem calcular o consumo de outros aparelhos, eu posso até colocar aqui um simulador no site da Enel. E, aqui, você pode olhar diversos aparelhos. Por exemplo, se eu quiser calcular aqui o consumo de um ar-condicionado, eu posso aqui clicar no ar-condicionado, e eu posso colocar a quantidade de ar-condicionados que nós temos na nossa casa, posso colocar o tempo de uso. Vamos dizer aqui que você use 10 horas diárias, né? E aí, eu posso colocar a potência. Olha, se eu não souber a potência do aparelho, eu posso vir aqui e colocar aparelhos sugeridos. Vamos dizer que você utilize um ar-condicionado de 9.000 BTUs. Então, veja que ele sugeriu a sua potência. Então, deixa eu só corrigir aqui o número de horas. Vou colocar, de novo, 10 horas. E aí, eu posso fazer o seguinte, adicionar. Eu posso descer aqui e observar que ele me dá o kilowatt-hora, ou seja, o consumo e também o custo por mês. Ou seja, se eu utilizar um ar-condicionado de 9.000 BTUs em média 10 horas, eu vou gastar quase R$ 95,00. E eu ainda tenho o total da tarifa aqui. Ou seja, você pode verificar que, na sua conta de luz, vem o total da tarifa. Quanto vale a tarifa, né? Mas, enfim, pessoal, esse site é importante para você fazer mais ou menos uma conta e calcular se sua conta de energia está vindo correta, e até mesmo você economizar, né? Tem diversos aparelhos aqui. Enfim, eu espero que essa aula tenha ajudado vocês, né? É isso aí, pessoal. Até a próxima aula!